Tenha cuidado com os espinhos e com as balistas! Fala galera, aqui é o Abbott e bem-vindos a mais um react desse jogo que eu amo demais, vocês amam demais! Animal Vault Battle Simulator! E o desafio de hoje é este desafio aqui, mano, vamos vendo. Ó, temos uma alma penada e um Gorgon. O Gorgon já levou uma balistada, uma flechada, foi pro espaço... O louco escorpião apareceu e já levou. E o alma penada levou também. Ó, Bob Esponja, Batman e Bamba. Então a primeira armadilha é uma balista que atira uma flecha gigantesca. Levou. Ih, Bamba, vai se lascar. E a segunda armadilha é uma espécie de um bloco giratório com espinhos que eliminam tudo que rela. Relou e explodiu. Todos eliminados. Arquilosauro levou... Olha, atravessou a cabeça do Arquilosauro. Carnotauro levou na perna. Caraca, na perna eu acho que eu nunca tinha visto, hein? E girafona no meio da barriga. Mano, essa balista vai eliminar todo mundo. Monstro Vermelho, Monstro Azul e Opila Bird. Mano, quando as unidades têm essa armadura, é muito mais difícil a flecha atravessar. Azul Babão levou. O Opila Bird. Passou o Opila Bird. Passou o Monstro Vermelho. Mano, a vida do Opila Bird é grande, porque ele quase que sobreviveu. Olha o Reddy. Pegou um atalho. Nossa, levou uma flechada que atravessou tudo. Triceratops no meio da boca. Estegossauro na cabeça. Mano, essa armadilha, a primeira armadilha é muito boa. Oloco, leva no rabo. Nossa, deu mortal. Nossa, mano. 80% dos animais, as unidades, perdem na primeira armadilha. Só se tem armadura. Se tem armadura, não perde, ó. Cara, as unidades modificadas com itens do jogo. Cara, tem uma armadura muito boa, hein? Não perdem para a balista. Só que daí, vamos lá, e perdem nos espinhos gigantescos. Dragão de Komodo. Hipo, hipo. Nossa. Vai perder os três, mano. É o tempo de carregar, ó. Se não dá tempo de carregar, a unidade consegue passar. Levou. Galera, bora deixar o like e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Cara, até aqui embaixo. Se inscreva no canal. Ajuda o Abuchi a chegar a 500 mil inscritos. E deixa o like aí para ajudar o Abuchi também. O Figuri se lascou. O Huggyang. O Huggyang foi o cara que foi mais longe, hein? Nossa. O chefão de lava. Chefão golem de lava. Ah, cara. Ele tinha que ter passado. Olha, o elefante gordão vai passar? Não vai passar. Ficou de bunda apontada para a balista. Eliminado. Infelizmente, todos eliminados. Ninguém ainda chegou no final, mano. Foxy Bull, Freddy e Verdão. Esse Verdão... Nossa, o Foxy Bull levou e o Freddy levou. O Verdão ali é uma versão do Jumbo Josh, será? Não tenho certeza, mano. Mas eu acho que é uma versão do Jumbo Josh. Ou é o monstro vermelho do Rainbow Friends, né? O monstro verde do Rainbow Friends. Agora não tenho certeza. Galera, ó. Eu preciso que vocês me ajudem. Comente aqui embaixo nos comentários qual tipo de react de Animal Revolt Battle Simulator vocês preferem. Bora ver aqui o Scorpion Rex, mano. Mano, o Scorpion Rex é muito bom, cara. Vocês preferem reacts com as unidades do jogo? Ou seja, as unidades do jogo, cara. O Tresinossauro, o Spinosauro. Preferem reacts com as unidades modificadas com itens do jogo? Que são essas unidades que explodem? Que o Bob Esponja, os Bambam. Essas unidades com armadura que explodem. Ou vocês preferem as unidades mods, modificadas? Qual que vocês preferem? Comentem aqui embaixo. Ó, essas daí são as unidades modificadas pelo jogo com armaduras. Essas eu acho muito massa. Eu prefiro essas daí, porque elas explodem e causam, mano, uma impressão muito massa. Olha que massa o Papai Noel. Esse Papai Noel é muito bem feito. Eu acho muito legal. Olha esse explosão que massa. Que mais, mano? Ih, Papai Noel. Pô, cara. Tinha tudo pra vencer, amigão. Olha como fica a balista. Não tem como. Caraca, mano. Olha esse diludido gordão, cara. Cara, esse diludido gordão é o Apatassauro? Talvez, né? Eu acho que é o Apatassauro. O Brachiosauro não é. Acho que é o Apatassauro. Ninguém, galera. Ninguém conseguiu vencer até agora. Mano, olha. Luigi normal. Luigi. Mano, Luigi rei. Luigi boss. Olha que legal. Saitama, do One Punch Man. Ele dá um soco. Elimina tudo. Ah, Luigi, mano. Ah, Luigi vai conseguir. Luigi vai ser o primeiro. Luigi, seu mito. O Luigi foi o primeiro a vencer o desafio. Mano, que massa. Mitou demais. Parabéns, Luigi, chefão. Galera, com a vitória do Luigi. Pelo menos um cara, uma unidade venceu. Bora para o próximo vídeo. Próximo desafio. O próximo desafio é uma batalha X1 de todos os monstros de jogos, desenhos e filmes. Mano, que legal. E unidades também do jogo. E quem cair, cai, mano, no meio de um monte de azul babão. Então, mano, essa batalha vai servir para mostrar qual que é a unidade modificada por mods mais fortes do jogo. A melhor de todas. Nossa, olha o tanto de azul babão, mano. Ó, nessa o Boxe Boo venceu. Então, o Boxe Boo venceu do Cartoon Cat. Mano do céu. Mano, olha a vida do Boxe Boo que demora para morrer, hein. E vitória do Boxe Boo. Agora, Boxe Boo contra Chucho Charles, o trem do mal. Chucho Charles venceu. Que isso, mano. O Chucho Charles venceu do Boxe Boo. Que baita de um mito, o Chucho Charles. Caraca, eu nunca vi tanto monstro azul assim. Então, galera, bora aproveitar, desce aqui embaixo, deixa o joinha no vídeo, bora ajudar o Babuti. E se você não é inscrito, se inscreva no canal. Bora chegar a 500 mil inscritos esse ano. Agora, Chucho Charles contra... Mano, é o... O Creepy, né? Não é... Caraca, fugiu o nome, mano. É o Enderman. Enderman. Ah, não, Enderman. Você voa, mano. Você voa, mano. Você não pode cair de besta, caiu. Ah, não. Eu não acredito que o Enderman perdeu pro Chucho Charles. Eu não acredito, de verdade. Vamos ver quem que vai morrer primeiro. Caraca, velho. O Enderman perdeu pro Chucho. Eu tinha certeza que o Enderman ia ser o campeão. Mas beleza. Chucho venceu. Chucho passa pra próxima fase. Chucho contra Dragão. Mano, esse Dragão é muito bom. Caraca, o Dragão é mito, hein? O Dragão tá detonando. Detonou o Chucho. Adeus, Chucho. Nossa. A vida do Chucho não é tão grande, não. Olha a velocidade que ele perde, mano. Agora temos Freddy contra Dragão. Nossa, o Dragão vai vencer, mano. O Dragão é muito bom, mano. O Dragão é muito bom. Vitória do Dragão. Adeus, Freddy. Hang Hang contra Dragãozão. Galera, bora comentar a nossa palavra secreta. Quem é antigo no canal sabe que todo vídeo fala uma palavra secreta. E quem comentar essa palavra secreta ganha um coração. E se deixar uma pergunta, o Abut responde. Caraca, o Regan perdeu o Dragão, mano. Agora o monstro lá do sorvete. O sorveteiro. Comentem aqui embaixo nos comentários. Batalha de mods. Batalha de mods. Desse jeito. Porque esses monstros nada mais são do que mods. Unidades modificadas, mano. Que só são modificadas por mods. Então, batalha de mods é a palavra secreta. E agora temos a Quissimisse. Que é a primeira a conseguir derrubar o Dragão. Agora resta saber. Quem vai ser eliminado primeiro? A Quissimisse ou o Dragão? Vai ser a Quissimisse. Vitória do Dragão novamente, mano. Dragão mito. Dragão contra Knuckle. O amigão do Sonic. Ou o rival do Sonic, né? Ah, mano. Quer ver que esse Dragão vai vencer? Nossa, acabou com o Knuckle. Knuckle eliminado. E rápido ainda, mano. Rápido, rápido. Gigante de Lava Rei contra Dragão. Dois de Fogo. O Gigante de Lava não durou... Mano, dez segundos. Horrível. Foi o pior até agora. Mami Long Legs. Mami Long Legs. Sua doidona. Olha que massa, cara. É o Cheetah, né? Cheeto. Esqueci o nome. Ah, ele vai perder. Caiu antes. Quem cai antes, geralmente perde. Mami Long Legs contra Purple. Purple vai vencer? Olha a Purple. Mitou aí, amigão. Galera, bora pular pro final e vamos ver os monstros que ficaram e o campeão. Galera, chegamos nas finais. Uma das finais. E temos o Pikachu contra o Sonic. Quem diria, mano? E o Sonic vai vencer do Pikachu? Os dois voam, mano. Ah, não. Só o Sonic voa mais ou menos, né? Porque ele é muito rápido. O Sonic vai vencer do Pikachu, hein? Quem diria? Mas tá pau a pau, hein? Mas o Pikachu caiu primeiro, então... Os azuis babão foi tudo pra cima dele. Mas tá indefinido. Bora ver. Tá indefinido, mano. Nossa, o Sonic perdeu. Louco, mano. Vitória do Pikachu. Pikachu, galera. Eu acho que essa é a final. Pikachu contra Charizard. Mano, o Charizard ganha, né? O Charizard é muito mito. Muito bom. O Charizard vai vencer do Pikachu, hein? Mano. Quem diria a vitória do Charizard. Será que essa era a final? Agora é a final. Galera, Blastoise, que é o monstro de água, contra Charizard, que é o monstro de fogo. Caraca. E o Charizard ganhou. Galera, bora pro próximo desafio. Terceiro e último desafio. Um desafio super rapidão, que já começa com os monstros do Rainbow Friends, atravessando uma passarela. Mano, tem uma. Uma prensa hidráulica. Que isso? A prensa hidráulica é muito forte. Elimina todo mundo. Ó, tudo que rela, elimina. Eu acho que não tem nenhuma unidade que consegue segurar pra esse hidráulica. Próximos monstros. Temos o... Caraca, velho. Esse monstro nunca sei o nome. Temos o Sonic da Deep Web. Temos o Sonic. O Searing Head. E o monstro lá, 62. Um número esquisito, que eu sempre esqueço. Eles comentaram no último vídeo, mas eu já esqueci. É o 626. Sei lá. Que isso? Que isso? Todo mundo foi... Nossa, bugou tudo. Bugou tudo. Galera, com esses últimos desafiantes, eu vou ficando por aqui. Gostei demais desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. O Hulk tá passando. Galera, muito. Mas muito obrigado por assistirem. Deixa o like e se inscreva no canal. Valeu. Sobreviveu? Mano, os caras sobreviveu. É o primeiro que eu vejo. Perderam. Valeu. Adeus. E tchau.